Música Meu nome é Bicudinha E o meu é Bicudona Queremos mostrar algo pra vocês Maria João, você tá dormindo? Tô e você, João Maria, você tá dormindo? Tô e você Tô e você Tô Precisamos sair daqui Aqui não tem mais comida Nossos parentes, vizinhos e namorados já se foram Bateram em revoada É o seguinte Amanhã cedo você vai levar os seus dois filhos Para o meio da floresta E vai deixar eles lá Por quê? Porque a comida está acabando Não dá mais pra todo mundo Você acha realmente que eles vão ter coragem De fazer isso com a gente? Sim! O que fazer? Pra onde ir? Quem vai nos socorrer? Tive uma ideia! Sério? Aham! Ao invés das pedrinhas pegajosas A gente pode usar O pedação do pedacinho do meu pãozinho de ontem Pra marcar o caminho E assim Poder voltar pra casa Bicudinha Fala Bicudona Tu tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo? Mano, é miragem Milagre Alucinação? Não! É um pedacinho de pão Eu sou a tal bruxa meméia Sou bem malvada Horrível e mó creia Eu tô preso aqui Ouvi todo o plano malvado da bruxa meméia Que ela quer te engordar Que eu vou cozinhar Que você é o jantar É um pedacinho de pão